Estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, cujo propósito é trazer a você comentário do Novo Testamento, verso por verso. Vai ser um comentário videoteca, onde você pode consultar e ouvir o que nós estamos comentando e falando de cada capítulo. Obviamente, isso não impede você de ler livros, de estudar, de pesquisar, o que é sempre bom fazer. Jesus disse, examinar escrituras, porque cuidar externe é a vida eterna e são elas que de mim testificam. Nosso propósito é gravar os 260 capítulos do Novo Testamento e colocar nesse canal do YouTube, disponível para que você pesquise, para que você divulgue isso para os seus amigos, para que você, durante a semana, estude as escrituras e possa meditar e aprender mais e mais da Bíblia. Nós vamos dar, então, continuidade ao capítulo que nós temos falado, os capítulos de Mateus, e agora nós vamos para o capítulo de número 19. Lembra que eu já disse isso, Mateus estrutura o seu evangelho em torno de cinco sermões. O primeiro sermão é o sermão chamado Monte, onde tem as qualidades do cidadão do reino dos céus, Mateus 5, 6 e 7. O segundo sermão está em Mateus 10, que é as qualidades do trabalhador da seara do Senhor. Capítulo 10 de Mateus. Mateus 13 contém um conjunto de oito parábolas onde estão os mistérios do reino. E Mateus 18, Mateus 18 marca acerca do perdão do maior no reino dos céus e também da necessidade que nós temos de disciplinar, às vezes, um irmão. Muito bem. Mateus 19 vai ser a continuação do capítulo 18 e diz assim, E aconteceu, e aconteceu concluindo Jesus esses discursos. Ou seja, quais discursos? Jesus já tinha falado, como eu disse, do sermão do monte, Jesus já tinha falado dos trabalhadores da seara, as parábolas do reino, agora sobre o maior no reino do céu, sobre a disciplina na igreja e o perdão. Então, quando Jesus concluiu esses discípulos, saiu da Galileia e dirigiu seus confins da Judéia, Mateus 19, 1. Saiu da Galileia e dirigiu seus confins da Judéia. Isso marca o divisor de águas, o final do ministério de Jesus na Galileia e agora ele está indo para a Judéia para morrer pelos nossos pecados. É isso que os evangelhos sinóticos fazem. Mateus, Marcos e Lucas, o ministério de Jesus se desenvolve na Galileia, recruta os seus discípulos, depois ele vai para a Judéia para morrer pelos nossos pecados. Só o evangelho de João que é diferente, que mostra Jesus na Judéia, outra hora na Galileia, na Judéia e Galileia, Jesus vai para o sul e vem para o norte, não é? A região da Galileia ficava ao norte, Samaria no centro, Judéia ao sul, do lado de cá do Jordão nós tínhamos Decápolis, nós tínhamos a Pereia e Tureia, essas regiões, não é? Então Jesus sai da Galileia e dirige-se aos confins da Judéia, além de Jordão. Ele estava do outro lado do Jordão. E seguiram-lhe muita gente e curou-os ali. Jesus tinha um ministério maravilhoso de cura. Ele pode curar as nossas enfermidades. Isaías 53 diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fossem sarados. Jesus curou, não é? E seguiram muita gente e os curou ali. Agora, depois desse ministério tremendo de cura de muita gente, chegaram ao pé dele os fariseus. Note que capítulo 19, 20, 21, 22, nós estamos nos aproximando da crucificação de Jesus. Então, os fariseus cada vez mais fazem oposição ao rei Jesus. Eu mostrei isso. Nós podemos dividir o evangelho de Mateus, que é o evangelho do rei e do reino. Mateus 5, 6, 7, o sermão do monte, a proclamação do reino. Os milagres que Jesus opera, Mateus 8 e 9, do reino. Depois, capítulo 10, os trabalhadores da seara, do reino. E aí, capítulo 11, 12 e por aí por diante, começa a rejeição do rei. Agora, eles estão pressionando o rei, trazendo mais problemas para pegar ele em alguma coisa errada ou alguma contradição para poder entregá-lo à morte. E diz aqui, então chegaram ao pé dele os fariseus tentando, tentando. Note que eles não vêm, porque eles estão curiosos por saber. Eles vêm para tentar a Jesus, não é? Tentando ali, disseram, é listo o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta deles vai ser com relação ao divórcio. Então, eles perguntam a Jesus, é listo o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Diz que ele separava por qualquer motivo. Riliel foi um rabino que viveu antes de Jesus. E eles, de acordo com o Riliel e com o Talmud, diziam que se uma mulher queimasse o jantar, era já a razão de o homem poder se divorciar dela. Se a sobrancelha dela crescesse e unísse uma outra, isso está no Talmud. Era motivo de o homem repudiar sua mulher. Note que eles repudiavam por qualquer coisa. Se o homem achasse qualquer coisa que não lhe agradava na mulher, ele só podia repudiar e casar com outra. Então, eles perguntam, é listo o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estão querendo aqui achar uma contradição entre Jesus e Moisés. Não é porque Moisés permitiu da carta de divórcio e agora eles querem achar essa contradição. Então, eles perguntam, é listo o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19, 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tem deslido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem a pai e mãe e se unirá sua mulher e serão dois numa sua carne? Presta atenção, quando eles perguntaram para Jesus, é listo o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque no Talmud permitia, na lei permitia. Jesus disse, vocês nunca entenderam o propósito de Deus. Vocês não sabem que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Mas Jesus apela para o princípio da criação, o propósito original de Deus, ao criar o homem e ao criar a mulher, de era tornar os dois uma só carne. E aí Jesus vai deixar, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá sua mulher e serão os dois numa só carne. Jesus tem uma posição bem firme com relação ao casamento e ao divórcio. E aí assim, Jesus vai continuar, não só mais dois, mas uma só carne. Olha só o que Jesus vai falar agora. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Eles perguntam, é listo repudiar? Jesus diz, vocês não entendem o propósito original da criação. Quando Deus fez macho e fêmea, diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá sua mulher. Os dois serão uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Aí, verso 7 do capítulo 19, eles vão dizer. Disseram, então, por que mandou Moisés dar-lhe cada divórcio e repudiá-la? Verso 8, disse-lhe, ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, no princípio, não foi assim. Presta atenção. Para eles, Moisés tinha dado um mandamento. Que o divórcio era um mandamento. Eu gosto desse jogo de palavras no verso 7. Eles disseram a Jesus, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Para eles, o divórcio era um mandamento. Então, se eles podiam se divorciar, porque era mandamento. Jesus mostra, no verso 8, ao contrário. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Em outras palavras, Jesus não está dizendo que é mandamento. Divórcio não é mandamento. Divórcio era uma permissão de Deus. Olha a diferença. Eles viam o divórcio como mandamento. Jesus viu o divórcio como uma permissão de Deus. Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. E, novamente, Jesus vai dizer, mas, no princípio, não foi assim. Ok. O que acontece no divórcio? O divórcio acontece por causa da dureza do coração. As pessoas se casam e, depois, contém problemas que surgem, dificuldades, a monotonia dia a dia. Um ofende o outro. Um vai falando coisas que vão magoando o coração do outro. E, aí, vai criando a dureza de coração. A falta de perdão é uma das razões para o divórcio. Capítulo 18, Mateus fala muito sobre o perdão. E, aí, o capítulo 19 vem com essa pergunta. Jesus diz, por causa da dureza. Quando a coração endurece, quando a pessoa não quer perdoar. O casamento foi feito para ambos caminharem juntos. Em torno de um mesmo propósito, em torno de um mesmo motivo. Focalizar nos mesmos alvos. Eu costumo dizer que o amor não consiste de um olhar para o outro, mas ambos olharem para o mesmo alvo. Aí, presta atenção, conforme eles vão caminhando para o alvo, eles vão se aproximando. Mas, alguns casais, um tem um alvo aqui, o outro tem um alvo aqui. E, conforme os anos vão passando, eles vão, ó, se distanciando. Por isso que muita gente, depois, endurece o coração e acaba o divórcio. Acaba em divórcio o casamento. Mas, se eles trabalharem, se eles tiverem ambos comuns, no mesmo objetivo. Conforme vão caminhando, vão se aproximando, aprendem a se amar, aprendem a se perdoar. Então, o casamento vai atingir o propósito original de Deus. Que é até que a morte os separe. Jesus mesmo disse, por causa da dureza, o vosso coração vos permitiu. Não é mandamento, é permissão. Repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu, porém, vos digo. Agora, Jesus vai falar de forma rígida, de forma autoritária. Que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Uau! Com isso, daí, tem muita gente, hoje, vivendo em adultério, não é? Jesus mostra que não é separar a casa. Não deu certo aqui, vai lá a casa, como hoje muita gente casa assim. Ah, se não der certo, a gente separa. Não. Não era esse o propósito. O propósito de Deus é quando duas pessoas se unem, está unida até que a morte os separe. Então, essa separação é permitida pelo próprio Deus, quando um cônjuge morre e o outro fica. Então, estão separados, não é? Mas, Jesus vai dar uma posição forte. Ele diz, se você repudia sua mulher e casa com outra, e a outra repudiada é casada, o que acontece é que comete adultério. Olha que pecado duro, né? O pecado do adultério, de casar com uma mulher divorciada, ou divorciada de uma mulher é um pecado do adultério, que Jesus chama, não é? E esse pecado de adultério é um pecado sério, diante das Escrituras. Então, veja bem, é tão sério que os próprios discípulos vão dizer a Jesus. Se é assim a condição do homem, relativamente só a mulher, não convém casar. A conclusão dos discípulos disseram, uau, se o homem não pode divorciar, se o homem não pode separar da mulher, não sei por causa de prostituição, então não convém nem casar. É o comentário dos discípulos. Porém, Jesus vai dizer, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Note que celibato não é uma obrigação, como algumas religiões tentaram colocar como celibato, como obrigação para os seus sacerdotes. Não, não é obrigação. Celibato é uma permissão de Deus também. Alguns podem receber isso, outros não, não é? E aí Jesus vai dizer, porque é eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Eunucos. Eunucos eram pessoas que eram castradas, normalmente pelo rei. O rei tinha um harém, não queria que o eunuco, aquele escravo, criado, acabasse tendo sexo com suas criadas, então eles mandavam castrar a pessoa torneando eunuco, não é? Havia vários eunucos na corte de faraó. Havia eunucos também em Israel. Mas Jesus vai dizer, porque é eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Alguns poderiam ter nascido. Eunucos que foram castrados pelos homens, era o mais comum. Aí eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino e do céu. Imagina só uma pessoa fazer por causa do reino e do céu. Dizem a história que um dos pais da igreja, Origines, chegou a castrar-se a si mesmo. Quase morreu porque ele fez a sangue frio, não é? Castrou-se a si mesmo. Mas o próprio Origines, mais tarde, ele o fez para evitar as tentações sexuais. Mas o próprio Origines, mais tarde, diz que não adiantou nada ele ter feito isso. Porque as tentações continuavam. A tentação não tem a ver com o membro, tem a ver com a cabeça, com a mente, não é? Mas ele se castrou a si mesmo. E aqui Jesus diz, né? Porque eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, eunucos que foram castrados pelos homens, eunucos que assim mesmo se castraram por causa do reino de Deus. Quem pode receber isso, que o receba. Note que essa palavra do celibato não é uma coisa obrigatória, é uma coisa para quem pode receber, não é? Receba isso. Logo então, agora vai mudar de assunto. Verso 13, diz, Eu acho interessante o fato que Mateus coloca que as crianças foram trazidas logo depois de falar de divórcio. Eu acho interessante, porque quando ocorre um divórcio, e normalmente alguns divórcios ocorrem, alguns no primeiro ano, outros no segundo, terceiro, outros depois de dez anos casados. Tem até um livro que se chama Segunda Década do Casamento, que fala sobre as crises que acontecem, não é? No casamento, principalmente na segunda década. Eles já passaram aquela fase de romance, de lua de mel, aí que entra na fase da competição, e alguns nessa fase de competição dura quase que a vida toda, e eles vão competindo com o outro, brigam, e às vezes acaba, infelizmente, em divórcio, não é? Então, Jesus diz, Mateus coloca aqui, que trouxeram as crianças. Quando um casamento acaba em divórcio, no segundo década, normalmente os filhos são adolescentes. E por incrível que pareça, os filhos se sentem culpados de os pais se separarem. Criam trauma na vida deles. Então, eu acho interessante que logo depois de falar de divórcio, Mateus coloca e traz as crianças. Porque as crianças, normalmente, são as que mais sofrem, também, quando ocorre o divórcio. Tornaram-lhe algumas crianças, para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Muitas vezes os discípulos não entendiam o propósito do que Jesus fazia, as razões, não é? Veja bem, trouxeram crianças, os discípulos repreendiam, porque talvez queriam a hipoticidade, queriam proteger o mestre. Mas Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos e não os torveis e vira a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Nós sempre cremos, muita gente faz batismo de criança, para que a criança não morra no pecado original. Mas de acordo com esse verso, a criança está no estado de inocência. Caso ela venha a morrer antes do seu estado de consciência plena, de saber o que é certo e errado, essa criança está destinada ao reino dos céus, não é? Diz aqui Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos e não os torveis e vira a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Por isso que é importante a gente se fazer como criança. Em Mateus 18, quando os discípulos perguntaram a Jesus, quem é o maior no reino dos céus, Jesus pôs uma criança no meio dele e se diz, todo aquele que se fizer como essa criança, será o maior no reino dos céus. Então, aqui Jesus traz as crianças, para que Jesus põe as mãos, se repreende, Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos e não os torveis e vira a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, partiu dali. Jesus com a sua mão abençoou muita gente. Jesus com a sua mão curou muita gente. Amém? E hoje não é diferente. Ele continua curando, ele continua abençoando, não é? Talvez você não sinta o toque da mão de Jesus, mas pela fé você pode sentir o toque de Jesus na sua vida, não é? Muito bem, nós vamos continuar. Agora vai entrar no assunto da salvação. Jesus pôs as mãos, abençoou as crianças. Achei interessante falar das crianças logo após o divórcio. Aí, olha só, e eis que aproximando, capítulo 19, verso 16, dele um jovem disse-lhe, Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Note que esse jovem, esse mancebo de qualidade, mancebo rico, veio a Jesus e faz uma pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, a primeira coisa que Jesus vai questionar é o fato de ele chamá-lo de bom. E disse, Por que me chamas bom? É uma pergunta. Não há bom, se não um só que é Deus. Se queres por entrar na vida, guarda os mandamentos. Presta atenção. Jovem é Jesus, chamam Jesus de bom. Jesus devolve uma pergunta para ele, Por que me chamas de bom? Se bom, não há ninguém, se não Deus. Se alguém surge e pergunta, Será que Jesus não era bom? Claro que Jesus era. Jesus era bom, foi bom, é bom, e será bom. Sempre. Não é? Ah, então por que Jesus falou isso? Bom, vamos lá. Vamos tentar entender o texto. Quando o rapaz chamou Jesus de bom mestre, Jesus disse, Por que me chamas bom, se não há bom, se não um só que é Deus? Muitos intérpretes da Bíblia vêem que Jesus estava testando o próprio rapaz ao chamá-lo de bom. Ele está dizendo, Oh, rapaz, Por que você está me chamando de bom? Bom não há ninguém, se não Deus. Em outras palavras, parafraseando, coisa é como se Jesus estivesse dizendo, Oh, rapaz, Você está me chamando de bom? Você está me chamando de Deus? Então, se você está me chamando de Deus e de bom, você vai fazer o que eu vou te falar. Não é? E o que Jesus vai pedir para ele é duro, é difícil. Presta atenção. Então, Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Alguns pensam, Será que Jesus também permitiu outras maneiras de a pessoa obter a vida eterna, a não ser por ele? Não é? Será que é possível pelas obras da lei? Hum, interessante, não é? Ele falou, Por que me chamas bom? Bom, se não, não é um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Está vendo? Muita gente questiona, Ué, Será que nós podemos ser salvos só pela guarda dos mandamentos? Será que aqueles guardando os mandamentos? Mas nós temos que entender que Jesus falava numa época, numa época em que a observância da lei, dos mandamentos, era o mais importante. Está falando para os judeus. Quando a coisa se aplica aos gentios, mais tarde, nas cartas de Paulo, nós vamos ver que a exigência não é de guardar a lei, porque nós somos salvos pela graça. A exigência é guardar a fé, permanecer na fé, essa é a exigência. Mas aqui, como ainda estamos no tempo da lei, vamos entender dessa forma, Jesus disse, Porém, queres entrar na vida? Guarda os mandamentos. E o homem faz uma pergunta certa. Quais? Quais os mandamentos? Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, vamos analisar isso. Quando nós pensamos nos dez mandamentos, os quatro primeiros têm a ver com Deus. Não terás outro, eu sou o Senhor, que vos serei de terra do Egito, não terás outros deuses adiante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu danço em vão. E quarta, lembra-te do dia do sábado, para guardar e santificar. Os quatro primeiros mandamentos do decálogo têm a ver com Deus. O homem amando a Deus. Os últimos seis mandamentos têm a ver com o homem amando ao próximo. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, tem a ver com o próximo, pai e mãe. O sexto, não matarás, também tem a ver com o próximo, quem ama não vai matar o próximo. não furtarás, quem ama não vai furtar, não é roubar, não adulterarás, quem ama também não vai fazer isso. Então, não dirás falso testemunho, novamente, quem ama não vai dar falso testemunho, amarás o cobiçalho, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Nessa lista, Jesus coloca os outros seis mandamentos, com exceção do décimo. Presta atenção, Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho. E o décimo era, o décimo mandamento era, não cobiçarás. Jesus não menciona isso. Jesus diz, honra teu pai e tua mãe, que era o quinto, e amarás o teu próximo com a ti mesmo. Vamos parar um pouquinho aqui. Todos os mandamentos que Jesus refere, a segunda parte do decálogo, a primeira tem a ver com amar a Deus, a segunda tem a ver com amar o próximo, não é? E Jesus acrescenta, em vez de falar, não cobiçarás, Jesus acrescentou, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Amarás o teu próximo com a ti mesmo. Sabe por que ele tem dificuldade de amar o próximo? Primeiro, porque ele não se ama a si mesmo. Quando a pessoa não se ama a si mesmo, é muito difícil amar o próximo. Porque Jesus disse, amarás o teu pai como a ti mesmo. Então, a primeira pessoa que tem que gostar de você, é você mesmo. Você tem que aprender a amar a si mesmo. E quando eu digo amar a si mesmo, não estou falando de ser egoísta, estou falando de gostar da forma como Deus te criou, de tudo o que você é, isso é importante. Se você consegue se amar a si mesmo, você consegue amar o próximo. Se você não consegue amar a si, se você não se aceita, se você rejeita a si mesmo, como é que você vai convencer os outros a gostar e amar você? Então, por isso diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante a resposta que o Jó vai dar. Jesus disse-lhe ao Jó, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que falta ainda? O Jó era um observador da lei, era um jovem rico, era um mancebo de qualidade, era um mancebo rico, tinha guardado os mandamentos. E ele perguntou, Jesus, o que me falta ainda? Ai, que pergunta difícil que ele foi fazer para Jesus, e a resposta ainda vai ser mais difícil ainda. Tudo isso tenho guardado, não sabemos se ele guardou, ele disse que guardou, talvez sim, desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Que pergunta difícil, e Jesus vai responder. Verso 21, disse Jesus, se queres ser perfeito, perfeito não é igual a Deus, mas a perfeição relativa de Deus. se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e tesares um tesouro no céu, e vem e segue. Foi um homem que teve a oportunidade de seguir Jesus, outros tentaram, Jesus disse, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, quando quiseram seguir a Jesus, Jesus muitas vezes diz que não, mas para esse homem, Jesus vai dar uma oportunidade de lhe seguir. Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e ele tinha muito. Talvez ia levar um bom tempo para vender tudo. Dá aos pobres, era para vender, para pegar o dinheiro para dar para os pobres, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ah, pelo menos há uma recompensa na vida eterna. E vem e segue-me. Jesus sempre nos convidando para segui-lo. Então, essa foi a palavra de Jesus para o jovem rico. Note que os discípulos também não vão entender, não é? Como os discípulos também tiveram dificuldade de entender aqui acerca do casamento, disseram, se essa é a condição do homem, é melhor não casar. aqui eles também não vão entender o que Jesus está falando a esse jovem. Não é? Se quer ser perfeito, vai, vem tudo o que tem aos pobres, traz um tesouro no céu. E o jovem, para a ascensão, verso 22, o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Interessante. Esse jovem é uma das poucas pessoas que encontra Jesus e sai triste. Aliás, talvez ele é o único que saiu triste. A maioria que encontrava Jesus saia alegre. A maioria que encontrava Jesus saia contente, mas esse homem saiu triste porque possuía muito. Imagine só, ficar triste porque possui muito, mas ele ficou, não é? E o jovem ouvindo essa palavra retirou-se, não é? Triste, porque possuía muitas propriedades. Deus, disse então Jesus aos seus discípulos, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que eu entrar um rico no reino dos céus. Uau! Muita gente lê esse verso e, ah, como é que é possível um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Essa agulha de hoje o fundo é tão pequeno que até a linha nós temos dificuldade de pôr. Imagine um camelo. É impossível, na verdade, um camelo. E alguns dizem, bom, se ele tiver duas curvaturas nas costas, ainda é mais difícil do que se só tiver uma. Não é? Mas a grande verdade é que o que Jesus está falando não é dessa agulha de costurar. Deixa eu explicar para vocês esse texto. em Israel, na época de Jesus, as cidades como Jerusalém e outras, elas eram muradas. Então, fazia-se uma mura, tipo, um muro bem alto de proteção e, para entrar e sair da cidade, tinha que passar pelos muros e a forma de passar era por uma porta. Então, normalmente, tinha a porta da cidade, uma porta larga, que, durante o dia, essa porta se abria. Mas, quando ia entardecendo, eles fechavam a porta e, depois que caía a noite, eles já não abriam mais a porta da cidade. Por quê? Poderia chegar alguém, ser uma emboscada, dizer, abre a porta da cidade, conforme eles abrissem, vinha um exército inimigo e entrava a cidade adentro. Então, por precaução, eles não simplesmente abriam a porta da cidade. Mas, também acharam uma solução, porque o viajante que vinha de viagem muitos dias, não é? E, às vezes, ia chegar na cidade um pouco mais tarde, depois do pôr do sol, as portas estariam fechadas. Como é que ele entrava com os seus animais? Então, preste atenção, normalmente, os comerciantes tinham camelos. Normalmente, os comerciantes, às vezes, atrasavam para chegar numa cidade e só chegava depois do pôr do sol. Então, o que eles fizeram? Dentro daquele portão grande havia um portão pequeno. Esse portão pequeno, o número dele era, ou porta pequena, era chamado fundo de uma agulha. Está entendendo? Quando Jesus diz, é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha, ele não está falando da agulha de costurar, ele está falando dessa pequena porta que vem em Jerusalém e ele diz, é mais fácil o camelo passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Então, preste atenção, quando ele está falando isso, é uma figura. O camelo para passar por aquela porta de agulha, ele passava assim. Só que, para conseguir passar, normalmente, o comerciante trazia os seus camelos carregados de mercadorias, não é? Então, ele tinha que tirar, se ele chegasse na outra cidade, ele tinha que chegar à porta, tirar toda a carga do seu camelo, o camelo, como a porta era pequena, deveria se ajoelhar, porque não é dificuldade para o camelo, e ser empurrado para dentro. Olha que imagem tremenda, não é? O rico, para entrar nos céus, ele tem que tirar sua bagagem. Qual é a bagagem dele? Sua confiança no dinheiro. Não há nada de mal ser rico. Não pense que tem nada a mal ser rico, não. Riqueza é um dom de Deus, é uma bênção para a pessoa ter riqueza. Só que a Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Então, a riqueza é uma bênção, mas se você colocar o seu coração nela, pode se tornar maldição, pode se tornar motivo de tristeza como esse rapaz. Então, preste atenção, quando o camelo chegava para passar por essa porta pequena em Jerusalém, chamado fundo de agulha, tinha que se tirar a bagagem do camelo. Normalmente, o camelo se ajoelhava, o que não é dificuldade para o camelo, e o comerciante empurrava ele para dentro, porta adentro, chamada fundo de agulha, uma porta pequena, porque as portas grandes cidades estavam fechadas para que o inimigo não viesse tomasse cidades. Entenderam? Então, Jesus da mansão, ele figura a linguagem. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Para o camelo passar pelo fundo da agulha, tirava-se a bagagem, ele ajoelhava, empurrava e entrava. Da mesma forma, para o rico entrar no reino dos céus, ele tira a sua confiança na riqueza e coloca sua confiança em Jesus. Jesus pediu também algo inédito para esse rapaz. vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Eu jamais diria isso para alguém, não é? Vem-me. Primeiro porque a pessoa não tem que me seguir, tem que seguir Jesus, mas vai, vende tudo o que tens. Isso é um grande desafio, não é? Vender tudo. O que tinha, tudo o que seus pais trabalharam, talvez como ele era jovem, ele não conseguiu aquela fortuna sozinho. Talvez seus avós tinham passado herança para os pais, e os pais, agora passando para ele, como é que ele ia vender tudo? Jesus testou ele. Quando ele chamou de bom mestre, já que você quer que eu sou bom, você vai fazer o que eu estou te falando, vai, vem tudo o que tens, dá aos pobres, terá seu tesouro no céu e depois vem e segue. Uma palavra bem difícil para eles obedecer, não é? E depois Jesus vai e diz, em verdade, você quer difícil entrar um rico no reino dos céus. Nota que Jesus falou, é difícil, não falou que é impossível, não é? E outra vez, você quer mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, nós já vamos do fundo da agulha uma pequena porta do que entraram o rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito. Nota que os discípulos admiraram com relação ao divórcio, os discípulos quiserem impedir os pequenos de vir, agora os discípulos não entendem de novo ao ouvir o que Jesus está dizendo, não é? Parece que os discípulos estão em outra sintonia do que Jesus. Bom, eles perguntam a Jesus, admiraram-se, quem poderá salvar-se? Não, a pergunta deles é, já que ninguém pode entrar no reino do céu é mais fácil, quem é que pode salvar-se? Jesus olhando para eles, e presta atenção aqui que Jesus fala algo sobre salvação. Jesus olhando para eles, diz, aos homens, isso é impossível, mas a Deus, tudo é possível. Que verso tremendo, Mateus 19, 26. Aos homens, isso é impossível. Presta atenção, salvação não vem do homem. Não é o que o homem faz ou deixa de fazer. Não é o homem que obtém a sua salvação. É Deus que salva o homem. É Deus que acha graça no homem e decide salvá-lo. E graça significa favor e merecido. Não é porque aquele era melhor do que o outro. Deus viu alguma característica nessa pessoa que o agradou. e Deus decide salvar. Então, Jesus diz, na verdade, aos homens, isso é impossível, mas a Deus, tudo é possível. Quem salva a nós é Deus. Deus é o autor da salvação. Não é? Então, Pedro, tomando a palavra, Pedro era sempre aquele que falava quando era para falar, ele falava quando era para estar calado. Então, Pedro, tomando a palavra, diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos que receberemos. aqui, Pedro falou e falou com uma certa razão. Ele queria saber qual era a recompensa dele por ter deixado seu barco, sua casa, sua esposa, sua sogra, não é? Que não é difícil deixar a sogra. Mas, Pedro deixou tudo e foi seguir a Jesus. Então, Pedro pergunta a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Não é? Tem que receber alguma coisa. Jesus disse, para a ascensão, serve para Pedro, serve para nós, para toda pessoa que faz a obra de Deus. E Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguirdes, quando na regeneração do filho, regeneração quer dizer o filho voltar, não é? Ele for gerado de novo aqui na terra. Quando na regeneração do filho, do homem se assentar no trono de sua glória, olha que maravilha, Jesus vai se assentar, também, se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos Israel. Uau, que interessante esse verso. Mostra que o número dos discípulos eram doze por causa do número das tribos Israel. Jesus disse que na ressurreição, quando eles ressuscitassem, eles iam assentar sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então, olha que coisa importante, eles iam sentar como juízes para julgar. Daí, porque doze discípulos, um para cada nação de Israel. Pergunta de Pedro, que é uma pergunta certa. Quando é que vai acontecer? Nós nos assentaremos então no trono de sua glória para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Uau, que verso tremendo também. Jesus disse, aquele que deixa pai, mãe, deixa casa, propriedade, tudo por amor ao reino, não é porque você vai deixar o que você queria deixar, mas por amor ao reino, quando você o faz, olha aqui o que Jesus promete, que você vai receber cem vezes tanto mais. Não é a razão para você dar ou deixar, mas é uma promessa para quem deixa e dá. Se é assim, receberá cem vezes tanto mais e herdará a vida eterna. Que maravilha, né? Herdar a vida eterna. Como é que nós herdamos a vida eterna? Sendo bondosos, cheios de compaixão, abençoando a obra de Deus. Nesse caso aqui, era um dinheiro que estava envolvido e aí a pessoa está grata a Deus pelo que Deus permitiu a ela. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Esse é o paradoxo do reino dos céus, não é? O paradoxo do reino dos céus é aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. São ideias contrárias, paradoxal. Aqui a mesma coisa, não é? Os primeiros serão os derradeiros, não sei como vai acontecer, Deus sabe, e muitos derradeiros serão primeiros, está vendo? Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, paradoxo, novamente. Mas o paradoxo, interessante, o paradoxo que nos leva a entender o propósito de seguir a Jesus, não é? Muito bem. Nós vemos aqui o propósito de seguir e aí com isso nós terminamos o capítulo 19 de Mateus. Eu espero ter trazido a você clareza, entendimento desse capítulo, que Deus possa te abençoar, que a graça de nosso Senhor seja contigo e o amor e a consolação do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Quem esteve para mais esse capítulo do YouTube, de Mateus, capítulo 19, que nós acabamos de estudar, foi o pastor Eugênio Piacentini. Pastor Eugênio Piacentini, nesse canal do YouTube. Assista esse vídeo, assista outros vídeos, divulgue esse trabalho para os seus amigos, familiares, para que eles também participem. Nós agradecemos a participação de todos e desejamos a todos uma feliz Páscoa, um feliz Domingo da Ressurreição. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém. Domingo da Ressurreição. Domingo da Ressurreição.